1, 2, 1, 2, 1, 2, beleza? Sempre com mais velocidade, potência, força E o que nós vamos fazer hoje? Vou passar 5 sequências pra você treinar no saco de pancada Treinar o kickboxing no saco de pancada, beleza? Sequências boas, simples de fazer Que você vai conseguir fazer aí na sua casa Que eu vou dar o passo a passo também, as dicas que você precisa Pra você executar perfeitamente aí na sua casa, beleza? Vamos lá! Primeira sequência aqui, vamos dar 4 Jab direto E vamos dar um cruzado na barriga Não é gancho na barriga, é um cruzado Minha mão tem que ficar assim, na barriga E vamos dar 2 low kick e jab direto, beleza? Então, 1, 2, 3, 4, jab direto Cruzado na barriga, low kick, low kick Jab direto, beleza? Vamos lá de novo, jab direto, jab direto 4 vezes Cruzado e na barriga, pô! Terminou! Abre bem o calcanhar aqui Pra você aplicar 2 vezes o low kick Terminou 2 vezes o low kick Jab E o direto Sempre no último, coloca mais força No direto, certo? O direto tem mais potência E no kickboxing, sempre é bom você usar O que? A velocidade, beleza? Beleza? Então vamos fazer com mais velocidade 4, 4, 4, 1, 2, 1, 2, beleza? Sempre com mais velocidade, potência, força, beleza? Galerinha, no primeiro link da descrição eu deixo o meu curso online, beleza? Quer aprender? Quer aprender? Vamos aprender junto comigo, beleza? Sou o coach Fábio Tabosa Para as laterais Não é ajoelhada É lateralmente, certo? Mão na guarda, beleza? Então vamos continuando aqui, ó Jab Direto Bloqueou Bloqueou Vamos dar outro direto E vamos chutar com a esquerda Vamos dar um chute circular com a esquerda Então Jab direto Bloqueou Bloqueou Direto Chutou Jab direto Primeiro Esquerda Bloqueia Direita Bloqueia Quando colocar o pé no chão Já mete o direto Fá Dá esse stepzinho Para você ficar um pouco distante do saco E você conseguir aplicar o chute circular Beleza? Então ficaria assim, ó Fá 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 Jab direto Bloqueou Bloqueou Direto Fá Jab direto Bloqueou Bloqueou Direto Chutou Beleza? Dúvidas, galerinha? Coloca aí no comentário Vamos para Se você não sabe No kickboxing Você não pode clinchar E dar várias Joelhadas Você só pode dar uma Então vamos treinar isso aqui no saco de pancada Jab Jab Direto Clinchou Joelho Cruzado Direto Jab Jab Direto Clinchar é como se fosse agarrar Beleza? Então, clinchou Joelhada com a direita Cruzado E o direto Quando eu meto esse cruzado Eu abro espaço Para me meter o direto Eu não vou dar um cruzado E um direto aqui em cima do saco Curto Com o meu braço sem esticar Sem o meu quadril esticar Então, você tem que prestar atenção A isso Jab Jab Direto Clinchou Joelhou Cruzado Direto Olha como eu pego a distância certa Para meter um direto Passo a passo Vamos lá Jab Jab Direto Clinchou Eu tive que encurtar Ajoelhei Terminou a joelhada Cruzado Voltei um pouquinho Direto Movimento Beleza? Vamos para a nossa quarta sequência Aqui na nossa quarta sequência Vamos explorar o Slow Kick Por quê? Por que o Slow Kick? O Slow Kick sempre é mais fácil de aplicar Ainda mais no Kick Box Ó Vamos começar com um cruzado E abrindo Certo? Eu vou ter que dar esse passo Junto com o meu cruzado E vou meter um Low Kick Depois que eu meter um Low Kick Vou dar Um, dois, três, quatro Vou Step A E meter mais um Low Kick E um direto Não está difícil Vamos lá comigo Cruzado abrindo Low Kick com a direita Quatro Jab direto Step 1 Low Kick Eu volto a minha perna de trás Para me meter um direto Eu tenho que voltar essa perna de trás Porque senão vai ficar muito curto Sempre eu tenho que estar ali dizendo Ache o seu espaço Ache a sua conexão com o saco de pancada Cruzado e abriu Cruzado e abriu é isso aqui Eu dou um passo mesmo Um passo Aqui Eu faço isso Aí vou com Low Kick Terminal Low Kick Eu dou quatro Jab direto Step 1 Aí dou meu outro Low Kick Olha quem é que volta Essa perna que eu estou dizendo Para você meter o direto Beleza? Então Um Low Low 1 2 3 4 Low Abre Pé Direto 1 2 1 2 3 4 Low Kick Direto E vamos para a nossa quinta sequência Galerinha Nessa quinta sequência Nós vamos dar o Jab O Chute Lateral Vamos explorar bem esse chute lateral No estômago Beleza? Então Jab Chute lateral Agora vamos dar o direto O Jab Chute na costela Beleza? Aí vamos dar o Jab direto Mais um chute na costela Não está difícil Vamos comigo Jab Chute lateral Voltou Direto o Jab Direto o Jab primeiro Chute na costela Aí agora vamos dar o Jab e o Direto Beleza? Step 1 E chutou Então 1 2 3 4 5 6 7 8 Então Jab Na costela Direto o Jab Chute 1 2 Chute Chute Detalhe aqui Nesse chute lateral Jab Você tem que estar bem lateral O nome já está dizendo Você não vai bater frontal É lateral Beleza? Jab Lateral 1 2 1 2 3 Simples assim Galerinha No primeiro link da descrição Eu deixo o meu curso online Beleza? Quer aprender? Quer aprender? Vamos aprender junto comigo Beleza? Sou o coach Fábio Tabosa Nós se vê Aqui no canal Lutador Se você não é inscrito Se inscreve galerinha Senão vai se arrepender Bye bye 1 7 1 7 8 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 17 15 16 18 20 16 23 20 20 20 20